Ela é uma matadora, foi o que disseram Já deixou mil homens mortos, vivos sem emócio Ela é um fantasma, eu sou uma assombração A dupla perfeita é Enquanto muitas querem, ela realiza É mais jovem que as minhas vezes, mas tem mais atitude E é isso que me atrai, a sua destreza é minha vingança É, eu, eu vejo o que vai rolar Com o ataque e o caldo entornou E o vento bate e as luzes se vão Não consta ninguém E quando a noite vem, nos meus sonhos Você nem imagina no que eu penso De nós dois E é, e quando a noite vem, nos meus sonhos Penso em você e eu Sem parar a noite inteira Está pronta, baby Eu sou um ladrão, eles lhe alertaram Roubo corações e pena e sentei remócio Mas se eu sou um ladrão, ela é minha comparsa Vamos pra uma ilha Ela pode me prender, então Será que a sereira? Todas as minhas vezes são um fracasso perto dela Qual era o nome delas? Agora sou ilegal e não me arrependo Não, não, eu vejo o que vai rolar Com o ataque e o caldo entornou E o vento bate e as luzes se vão Não consta ninguém E quando a noite vem, nos meus sonhos Você nem imagina no que eu penso De nós dois E é, e quando a noite vem, nos meus sonhos Penso em você e eu sem parar A noite inteira Está pronta, baby Está pronta, baby Que se iniciem os jogos, então Os jogos, então Os jogos, então Que se iniciem os jogos, então Os jogos, então Os jogos, então Eu vejo o que vai rolar O toque e o caldo entornou O vento bate e as luzes se vão A continuar E quando a noite vem, nos meus sonhos Você nem imagina no que eu penso De nós dois E é, e quando a noite vem, nos meus sonhos Penso em você e eu sem parar A noite inteira Está pronta, baby Que se iniciem os jogos, então Os jogos, então Os jogos, então Que se iniciem os jogos, então Os jogos, então Os jogos, então Está pronta, baby Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais Beijo